Eu não pedi pra nascer Eu não pedi pra nascer Eu não pedi pra nascer Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô julgado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que me quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu quis evitar seus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade Então Eu acho que é Bobagem A mania de fingir Negando a intenção Quando um certo Alguém Cruzou o seu caminho Mudou a direção Eu chego a ficar Sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando um certo alguém Desperta os sentimentos É melhor não existir E se entregar Minha mão Vencer a minha estrema Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Usir a madrugada Respiração Pra tudo que eu viver O que eu viver Quando um certo alguém Desperta os sentimentos É melhor não existir E se entregar Não dá pra abandonar a minha escola Não dá pra abandonar a minha escola Fazer a minha vida Fazer a minha vida Sempre o meu Nascimento E ao mesmo tempo Fazer dela Meu caminho só Unido Talvez seja o último romântico Vindorais Vindorais Oceano Atlântico Só falta Só falta Só falta Reunir a zona Beijo Beijo então A pé da minha Mão Mão Torre Torre Se é viver A vida Sem aventura Sem aventura Deixa-se Sem aventura Pelo coração Se é loucura Então Melhor em que razão Oh 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 Obrigado